Opa, acho que estamos a vivo, pessoal. Beleza? Pessoal, Brawgames com nossa livezinha. E o COD, que é os últimos dias, a gente joga o COD hoje. Amanhã não tem jogo ainda, amanhã é só jogo single, graças a Deus. Ah, eu vou dar uma coisa que eu gosto de pegar o domingo. Aí segunda-feira vamos jogar um jogo. Aí vai ter a atualização e a gente vai jogar COD com mais frequência de novo, né? Pra gente ir pra uma básica e mesmo esquema, até chegar novembro. Eu vou ter que chegar a beta, depois a beta a gente vai ver, vai ter uma beta do outro COD de novo. Aí vamos ver, né? Eu quero ver se o jogo vai estar mais fluido, aí não sei lá. Deixa eu ver se o... Matt vai jogar. O Gustavo não joga hoje que eu sofro na namorada dele e não vai jogar. A gente ia jogar agora, né? O Brawlhara, né? Mas quando aparecer, eu falei pra mim se eu ia jogar e não ia jogar. Então é, então eu vou jogar COD. Então dá a pena jogar COD, aí o Matt... Mudou, mas eu tava fazendo minhas coisas, né? Aí eu já falei que só entra depois de... Já sabe, só entra depois das nove e meia. É, nove e meia pra frente, né? Deixa eu ver se eu ia avisar ele, né? Que eu fui que eu ia avisar. Fica até no áudio do jogo. Porque quando eu monto... Eu vou jogaram agora... Então, vamos só levar mais tarde. E aí, eu vou jogar! Aqui! Certo! Aqui! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto